Chegando Loja 2 com muita qualidade pra você. Cameraman, final de ano, só produto The First. Vai! Chegando o iX35, top de linha automática, baixíssima quilometragem. Entrada parcelinhas de R$ 1.499. Vamos falar de Ford Fusion? Vira do lado aqui, Cameraman. Ford Fusion 2012, esse é um quatro cilindros. Entrada parcelinhas de R$ 1.199. Já chega no 2010, é um V6. Esse é top seis cilindros, mais bancos em couro. Quilometragem, 68 mil quilômetros por um 2010. Entrada parcelinhas de R$ 1.299. Cameraman, vamos mostrar aqui, ó. O que está escrito aqui? Vendido. Bom, vamos mostrar. Essa é uma S10 cabine dupla LTZ. 15 mil quilômetros. Entrada parcelinhas de R$ 1.599. Vamos andar o lado contrário aqui, meu Cameraman. Vamos passar por Siena. Vamos já mostrar ponto. Ponto, ponto, quatro completinho. Entrada parcelinhas de R$ 1.599. Está escrito, está tudo vendido aqui, Cameraman. Mas tudo bem, tem mais. Vamos chegar aqui, ó. Ford Fusion 2008. Quatro cilindros com teto. Entrada parcelinhas, vai, de R$ 699. Cameraman, vamos mostrar aqui, ó. Toyota Hilux cabine dupla automática 4x4. É a top de linha. Entrada parcelinhas de R$ 1.799. E a entrada? Sei lá, a entrada passa para conferir. Super valorização no seu usado. Aprova a sua ficha por telefone. Vai buscar você na rodoviária. Mas se você procura um zero quilômetro, zero quilômetro todas as marcas e todas as cores. Cameraman, Siena 2010 completinho. Entrada parcelinhas, vai, de R$ 699 é completo. Voyage 2013, ponto zero completo. Não precisa falar que é estado de zero. Entrada parcelinhas, vai, Cameraman, R$ 799. Já mostra a EcoSport 2012 nesse cantão aí. EcoSport 2012. Entrada parcelinhas de R$ 899. Villarealveículos.com.br. Chegando o Grand Tour. Dinamic automática. Entrada parcelinhas de R$ 699. City 2010. Esse é um LX. Entrada parcelinhas de R$ 699. E temos um EX Prata, top de linha. Entrada parcelinhas de R$ 799. Classic LS 2012. Entrada parcelinhas de R$ 599. Villarealveículos.com.br. Esperando por você. Vem.